Um homem de 32 anos de idade, de nome Lázaro Barbosa, está sendo procurado há mais de 12 dias no estado de Goias, no Brasil, no distrito de Girasol. Este homem, para nós que estamos a acompanhar o historial, mesmo estando distante, eu falo de Moçambique, mas a informação chega aqui bem rápido, e este homem deixou-nos mesmo com a cabeça levantada, sem saber imaginar o que se passa, como é que ele é, 12 dias sendo procurado com polícia. Polícia do Brasil não é coisa de brincadeira. Então, há alguns dias eu vejo stories, alguns memes, falando do nome de Lázaro. Eu nem sabia o que estava acontecendo, mas depois de algumas atualizações, eu pude ter uma informação exata, que um homem de 32 anos, de nome Lázaro Barbosa, ele está sendo procurado por cometer diversos crimes. Um homem que, em 2007, ele foi preso por homicídio, aliás, tublo, homicídio. Em 2009, ele também voltou sendo preso por vários crimes, também homicídio, estubro, mais outros casos. E todas essas vezes que ele foi preso, ele fugia da cadeia. Então, em 2018, também foi preso. Mas, acontece que ele foi solto, porque apresentava-se um bom comportamento. Pensava que fosse um homem que já voltou com a sua mente normal, já diminuiu ou deixou de cometer os crimes. Mas, acontece que o homem não parou por ali. E, em 2020, até então, ele é contado que matou 4 pessoas, feriu 4 e cometeu mais outros crimes. Bem, esses crimes, é verdade que tinham que lhe pôr encrencas, problemas sociais. O que acontece, o que mais deixou a atenção, o que chama mais a esse homem, é que está há 12 dias sendo procurado com a polícia no Brasil. E nós que vimos, ouvimos, entendemos como é que a força do Brasil, como é que os policiais no Brasil são rigorosos, são fortes, são homens muito sérios. Então, isso levanta a nossa mente, mas como é que este homem, como é que é mesmo? 12 dias a lhe procurarem, tanto no bairro, não, assim como no mato também, não. Para além disso aí, dá-se a gastar combustível, viaturas, helicópteros, drones, mas outras coisas e, atualmente, já vão lá caçar o homem com cachorro, com cristal. Então, o homem de agora não está sendo capturado, mas este homem, na verdade, está preparado. Bem, aconteceu aqui em Moçambique um caso idêntico, né? Um caso igual, em 2012, se a memória não me fugiu, um distrito chamado Quamba, ele morava na Vila Sede, era um homem assim, com problemas sociais, sempre criava brigas no seio da família e não só... Então, numa data, ele entra em briga com sua esposa e aí, como era numa madrugada, então, os familiares tinham medo de enfrentar ele, triturando a esposa dentro e alguns saem para a polícia. E aí, vieram alguns policiais armados, foram na casa, que no tempo que ele percebeu que a polícia estava vindo, ele colocou-se em cima do teto, segurou, aqui como as casas são, para outras pessoas, o teto de bambuja e capitão, ele segurou lá em cima e se escondeu bem perto de uma porta. Quando os policiais quiseram entrar lá dentro para ir intervir o caso, ele desce, caindo diretamente ao policial. E o policial nem sabia que o sujeito estava pendurado em cima. Então, todo o susto do policial soltou a arma. O sujeito conseguiu arrancar a arma. O policial perdeu a arma naquele instante. E aí na arma tinha munições. Aí começou o problema. Ele saiu dentro, saiu fora do quintal, pulou, pulou. E os policiais não tinham como disparar, pensavam que fosse talvez uma brincadeira simples. No tempo que iam já notificar no comando que aquele nosso policial que saiu com a arma aqui, ele foi arrancado a arma e o sujeito está se pôr em fuga. Em menos de uma hora, o cara já estava a sair fora da cidade e entrou no mato. No mato, em casa de policiais, já aí começou o problema quase. Ao invés de tratar briga da família, aí já começou outra briga como recuperar a arma e como ele não matar alguém com a tal arma. Ele entrou pelo mato, andou cerca de 17 quilômetros num dia antes de anoitecer. E aí em alguns sítios ele saltava a estrada, era visto, alguns reportavam. Tal e igual como faz o tal Lázaro. Bem, ele não matou um civil, mas criava medo, encontrava alquimia. Às vezes pedia dinheiro, sentia fome, pedia mandioca por aí. E ele passou até numa zona chamada Mitúque. Ele fez um arco dele, andou por aí, Mitúque, atrás de uma montanha chamada Namacoma. E Namacoma é uma zona de, assim, muitas grutas e pessoas de lá são muito tradicionais. Tradicionais em termos de droga. São pessoas drogadas e é lá onde houve mais troca de tiros do que em pleno percurso. Ele acha que reservava. Sabe? Um polícia foi morto na hora e o cara foi capturado. Mas, bem, ele não foi capturado simplesmente pela polícia. A polícia não estava a conseguir, não estava a conseguir totalmente. Havia muitos policiais lá, mas o que aconteceu é que suspeitavam que o homem fosse mais botânico. Magia negra por aí. Então, chamaram um nativo daquela zona que podia fazer também contra essa magia. E, na verdade, foi assim. Foi um civil que conseguiu buscar o homem que fugia com a tal arma. Mas, infelizmente, ele foi, assim, morto. Como havia troca de tiros. E, neste caso, sempre que contam o historial do senhor aí, Lázaro Barbosa, Bem, ele pode ser que também é um mágico. Aí, o policial pode andar de um lado para o outro. O que mais espanta é que ele é visto, às vezes. Em pleno dia, as pessoas procuram ele. Policiais aí, pessoas de grande... Sabe? Até que o presidente mandou exército para procurar ele. Mas, nas noites, às vezes, está aí a dar mais medo. As pessoas lhe fazem das agressões. Então, provavelmente que seja magia. Porque, conforme as notas que aparecem, mostraram na sua residência que tinham algumas coisas que as pessoas não sabiam e suspeitaram que fosse uma magia negra. Provavelmente que seja isso. Aí, podem gastar mais tempo, mais combustível, tempo, mais outras despesas por aí para conseguir ele. Bem, procurem alguém que, provavelmente, consiga contrariar a magia. Ele poderá colaborar. Coisas dessas, torna impossível. De jeito que nós estamos a ver, polícias nos helicópteros, drones, polícias já a pé. Todo material ali para conseguir achar ele está tornando impossível. Lamento bastante. E sinto muito para as pessoas que estão aí sofrendo quando anoitece. Tanto quando ele encontra as pessoas querendo comer, mais outras coisas. Isso é mais sentimental. Colaborem bem. E nós aqui em Moçambique, para algumas pessoas, nem todos, nem estamos acompanhando o caso, é muito sentimental. Bem, este é o primeiro vídeo no canal. Se você achou importante esta mini-reação, então põe like, se inscreva no canal. E espero nos próximos vídeos que falarei de outros assuntos fora deste. Um pequeno abraço.